Sua beleza é tão grande quanto sua ambição. Se você quer alguma coisa, tem que lutar por isso, custe o que custar. Entre o amor verdadeiro. Eu te amo. E o dinheiro fácil. Eu sei muito bem o meu valor. E você nunca vai me comprar com o seu anel horroroso. Tereza deseja ainda mais. Eu venho por causa da proposta que fez de pagar a minha faculdade. O que quer em troca? Tereza, estreia dia 5 de outubro nas novelas da tarde do SBT. Tereza, estreia dia 5 de outubro nas novelas da tarde do SBT.